Fora que ele fica o dia todo, Pixie, o dia todo no celular. Mas por que te odeia? Boa pergunta. Temos que descobrir. Ai, que perco. Eu sei, eu sei, isso não se faz, não se faz. Até que enfim, o neto que se lembra de mim. Os outros devem ter falta de memória. Isso porque a velha aqui sou eu. Ai, vovó, não fala assim. A propósito, você tá ótima. Pra mim, não precisa mentir, porque eu enxergo. Me diz, estão todos apaixonados e esquecendo de mim? Não, eu não. E o Alex? Bom, o Alex tá namorando, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Agora pareceu uma ex. Não me estranha. Ele sempre foi muito galã. Na pré-escola, ele já dava palinhas pra todas as coleguinhas. Desculpa, querido, mas pelo visto, meu neto não foi muito bem educado. Esqueceu de te apresentar. Como se chama? Meu nome é Manuel. Vovó, é Manuel. Meu primo, Manuel, filho do Sérgio. E esse Sérgio, quem é? É o meu pai, o primo do Antônio. Não, desculpa, querido, mas... Não, não. O Antônio não tem nenhum primo que se chama Sérgio, não. Tem certeza? Mas tenta lembrar. Não lembra do seu sobrinho Sérgio? É, agora ele tá preso em uma cadeia em Belize. Vai ver, por isso não se lembra dele. Conheço perfeitamente a árvore genealógica desta família. Da raiz à copa e vice-versa. Não tem ninguém chamado Sérgio. Ficou horrível. Não posso usar isso. Que isso, ativou o modo mau gosto? Ai, já sei, tá horrível. Mas é do meu novo patrocinador. Eu tenho que usar isso no meu próximo vídeo. Até já imagino de quem é essa ideia... Brilhante!